Hoje vamos contar um pouco a história do canil da Guarda Municipal aqui na cidade de Marabá. Com isso, esse canil que já desarticulou algumas situações, inclusive trafo de droga, apreensões de munições aqui no município. O agente Lourenço conta a história, como é que é feito aí esse trabalho com o cão farejador aqui da Guarda Municipal, aqui na cidade de Marabá. Sim, o canil aqui da Guarda Municipal, ele iniciou ainda os trabalhos em 2013, então é um trabalho que a gente chama essencial para a sociedade marabaiense, não só no que diz a apreensão de drogas, mas também o trabalho social, as rondas preventivas. Então hoje o canil ele conta com cinco cães, onde ele apoia todos os órgãos de segurança, a Polícia Federal, a Rodoviária, o Exército Brasileiro, a Polícia Militar, entre outros órgãos, e onde no qual nós estamos, esse ano agora mesmo, no nosso balanço, foi mais de 300 quilos de drogas aprendidas. Nas nossas rondas rotineiras, sempre a gente está pronto para estar atendendo os outros órgãos, né? E sempre quando solicitado, alguma ocorrência, a gente leva o cão, e através do trabalho de detecção, o olfato apurado do cão, é possível realizar um trabalho que o homem não é possível fazer, né? Como é o nome do cão? Esse cão que está conosco hoje aqui é o Taurus, né? Um cão que já vai fazer dois anos na Guarda Municipal, onde é o grande responsável por essa grande apreensão que nós tivemos no ano de 2022. Então tá aí, esse é o trabalho aqui da Guarda Municipal, e principalmente do canil, que tem feito aí diversas ações aqui no município. De Marabá, Santana Gomes.